Os criminosos não descansam, até em tempos de pandemia. Durante a pandemia da Covid-19, um novo golpe já fez várias vítimas. Nesse golpe, os criminosos, através do WhatsApp, hackeiam a conta e pedem dinheiro aos contatos da vítima se passando por ela. Outros golpes também foram registrados no saque do auxílio emergencial e suspensão de trabalho. Esse crime de estelionato, nessa forma virtual, não chega a ser necessariamente novo. Infelizmente, tem algumas pessoas que se aproveitam da pouca instrução, de não saber mexer com a internet, de confiar em qualquer link, e acabam tirando proveito disso daí, acabam requerendo auxílio ou aplicando qualquer tipo de golpe para obter uma vantagem indevida. A orientação é que os usuários de aplicativos desconfiem de links e mensagens automáticas. Não cliquem em links suspeitos e procurem contato direto com o fornecedor de serviços. As pessoas, primeiro assim, desconfiem, façam um contato oficial, de alguma forma, com os meios de comunicação, os canais de comunicação que são oficiais da empresa que supostamente têm enviado esse link ou qualquer tipo de mensagem. A gente tem o caso da Coppel, por exemplo, que era utilizada como um meio para obter essa vantagem. Então a Coppel veio se posicionar, dizendo que ela não efetua nenhum tipo de cobrança eletrônica, ela não via link, ela não via nenhum tipo de arquivo, nenhum tipo de fatura, por meios eletrônicos. Então ela teve que se posicionar em relação a isso daí, para que as pessoas não confiassem, não acabassem clicando, não acabassem baixando esses arquivos aí, que se tratavam de golpe. Então a primeira orientação é sempre desconfiar e procurar esse canal de comunicação oficial. Preste também atenção nos detalhes. Muitos desses criminosos cometem deslizes sutis, como erros ortográficos. Os textos são sempre simples, sem muita informação e com muitos erros. Por exemplo, erros de digitação, erros de português, erros gramaticais ali, geralmente essas pessoas são descuidadas, elas fazem ali algum tipo de mecanismo ali para tentar ludibriar as pessoas, mas não tomam o devido cuidado ali. Então essas mensagens contêm esses erros. Então sempre que a pessoa receber esse tipo de mensagem, que ela já fique com o pé atrás. E fala para a gente, a experiência, a partir do momento que a pessoa realmente vê que foi vítima desse tipo de golpe, o que a pessoa deve fazer, que provas ela deve juntar para realmente conseguir fazer uma denúncia? Isso. A gente sempre orienta a fazer esse primeiro boletim de ocorrência, dizendo que a pessoa venha a público. Primeiro, assim, até previamente ao boletim de ocorrência, que ela tem que ter um contato com a empresa que supostamente tenha enviado esse material, que esteja aplicando esse golpe. Essa empresa, muitas vezes, ela vai conseguir, através do diálogo mesmo, você ter o ressarcimento desse valor. Caso não haja realmente nenhum tipo de contrapartida por parte da empresa, que registrem o boletim de ocorrência e que tentem, por meio judicial, fazer esse assinamento dessa empresa aí, para que ela possa ter ressarcido esse prejuízo. Em Rolândia, durante a pandemia, o uso de aplicativos de mensagem aumentou. O aspirante conta que muitas pessoas foram vítimas desses golpes. Inclusive, temos agora, quando a gente está gravando essa reportagem aí, existe uma vítima que está registrando um boletim de ocorrência nesse momento, que relatou para nós que foi sacar o seu auxílio ali, né, e verificou a conta num dia, o dinheiro estava ali, mas no dia seguinte ela foi sacar e já não tinha mais nada. Então, ela está tentando contato com o banco agora, o banco vai dar um posicionamento para ela, mas ela já foi orientada, através de advogado, para que ela possa, primeiramente, registrar esse boletim de ocorrência, para depois fazer um segundo contato para ver se ela consegue reverter essa situação. A gente sabe que a sociedade está passando por um momento delicado, que é a pandemia, mas, infelizmente, né, aspirante, os criminosos não dormem e não levam essa situação em conta. É, bem infelizmente mesmo, né, bem como você está enfatizando isso daí, né, um momento que a gente devia estar se ajudando, que a gente devia estar realmente colaborando com aqueles que mais precisam, né, e temos pessoas mais intencionadas aí, fazendo uso desse golpe aí, tomando dinheiro de pessoas que querem ajudar, que querem contribuir com aqueles que têm renda inferior aí, com aqueles que mais precisam nesse momento, né, e essas pessoas ainda tentam fazer esse tipo de coisa, é lamentável mesmo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.